Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão, hein gente? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês. Tô indo agora no aniversário do meu sobrinho e vou mostrar um pouco lá do aniversário dele de um ano. Então bora comigo, gente? Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo, tchau!